Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e mano, a gente vai tentar fazer parte do programa de parcerias do Prestontail, né? O programa de criadores de conteúdo de Prestontail. Eu desde sempre, eu jogo desde 2008, se eu não me engano, 2010, não, 2008, mano. 2008, porque eu tinha 12 anos. Enfim, faz tempo que eu jogo, não com um antigo mesmo personagem, mas é um jogo nostálgico que sempre eu tô aí, mano, trazendo no canal. Então, eu vim falar uma coisa muito importante pra vocês, que eu hoje vou me inscrever no Prestontail Live, porque a gente bateu, eu somei tudo aqui, mano. Eu vou até falar, é 37.646 visualizações em vídeos e lives de Prestontail Brasil. Lembrando que é um programa de incentivo de criadores, né? Que você começa ali a partir de 30 mil visualizações e eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, não esquece, deixa o likezinho, se inscreve no canal, eu jogo atualmente no Auel com o meu pick e eu fiz um mago em live. Então, que você acompanhe as lives, ativa o sininho aí. Lembrando, meu canal não é só de Prestontail, é algo que eu quero acrescentar. Acrescentar conteúdo de Prestontail, porque eu acho divertido, mano, e eu quero investir mais. Então, pra mim, entrar no programa do Prestontail, significa mais conteúdo e me divertir um pouco mais jogando aí, fazer mais lives. Enfim, espero que vocês gostem. Tem uma playlist exclusiva no canal, chamada Prestontail, confere aí. Já falei demais, então não esquece, deixa o likezinho e eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, vamos lá. Galera, estamos aqui, ó, no Prestontail, né? Programa de incentivo aos criadores de conteúdo de Prestontail. Enfim, ó, como é que funciona. Quem quiser também, o link vai estar na descrição, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, né? Tem os canais que fazem parte do nosso querido Custer BPT, né? O Custer Games agora. Cara, que eu assisto demais. Eu vou dizer assim, ó, os canais que eu realmente assisto. Não que os outros sejam piores ou melhores, mas que eu acho, mano, que mais aparece pra mim. Que eu acredito, assim, ó, o top 1 é o Custer, mano. Custer BPT, o Custer Games aí. O Fê também faz muita live, top bagarai, matando os boys aí, upando, sempre em cal com a galera. Mano, Dinastia, o Corintiano, mano, eu vou dizer assim, ó, o Corintiano eu acho que foi um dos primeiros, né? Eu assisto assim, ó, há muito tempo. Por mais que ele dá aqueles rage dele, tá tudo certo, tá ligado? Então, os que eu mais conheço são esses, tá, gente? Peço desculpas aí se eu não conheço os demais. Não é que nem que eu não conheça, né? O Cris, BPT, obviamente eu conheço, mas eu não assisto tanto, né? Inclusive, vou dar uma conferida no conteúdo deles também. E, obviamente, mano, a comunidade de pressanteio precisa estar unida. Então, se vocês quiserem conhecer esses canais, fiquem à vontade aí que eu aposto que cada um vai... Desculpa, me afoguei. Que cada um vai apresentar um conteúdo diferente pra vocês e vão se complementar, beleza? O meu conteúdo no pressanteio vai ser de zoeira, vai ser de up. Eu já sou nada técnico, eu aprendo, eu erro e assim a gente vai seguindo, tá? Então, eu já falo que aqui é o conteúdo da zoeira, tá, gente? Então, é isso, mano. Aqui mostra como é que funciona, como manter o canal inscrito no Piston Live, as regras. E aqui vamos às categorias, gente, ó. 30 mil visualizações no mínimo. E, obviamente, eu preciso ser aceito dentro do Piston Live. Não é só me inscrever e, tipo, ah, já tem 30 mil, é isso aí. Não, mano. Mas, enfim, eu vou receber o quê ao criar conteúdos, né? E, na semana, são no mínimo aqui, ó. Cadê, cadê? Conteúdo não precisa ser exclusivo do Piston Tail. Estejam em vídeos ou sessões de live stream separados. Você deve produzir dois vídeos ou mais gravados ou live por semana sobre o Piston Tail com duração... Com duração total superior a 4 horas, devendo ser consistente de qualidade. Ou seja, se eu fizer duas lives de 2 horas na semana, tá certo, beleza? Mas, só que é aí que ficou meio que inconsistente, né? Como é que eu vou preparar um vídeo de 4 horas, tipo, entendeu? Eu posso criar vídeo, mas como é que vai ter 4 horas o vídeo? É uma coisa meio assim, né? Mas a gente conversa depois. O seu canal no YouTube não pode ter conteúdo de vídeos nas seções de live stream que façam referência ao que possui conteúdo de outros servidores, além do Piston Tail Brasil. Comportamentos ofensivos. Isso é qualquer marca, né, mano? Imagina a Coca-Cola vai me convidar e eu tô falando mal da Coca-Cola. Não dá, né, mano? Então, obviamente, eu não posso estar falando mal da Zenith. Simplesmente, eu vou dar minha opinião também, né? A gente não é burro nem nada. Eu vou dar minha opinião sincera e dar sugestões, né, mano? Isso é óbvio que pode, né? Como é que eu não vou falar de uma empresa que, em tese, eu gosto, eu jogo, já gastei dinheiro hoje em dia. Eu tento não gastar, mas enfim, né? Mas vai ajudar demais, demais, demais. Porque a gente vai ter Zenith, a gente vai conseguir brincar em live. Pode ter sorteiozinhos também. Então, a gente vai pensar, mano. Vai pensar. São algumas categorias aqui, ó. Que a galera já tá lá, mano. Já tá voando. Tem uma remuneração pra cobertura do... Do... Do Blast, né? Se eu não me engano. Blast Castle, Intersevidores. Que ajuda demais também, né, mano? Obviamente. Traz exclusivos pra cobertura. E é isso, gente. Então, a gente vai tentar aí se inscrever. Deixa eu ver aqui, ó. Fazer o login rapidamente. Pra vocês... Vou tentar mostrar aqui pra vocês que eu realmente vou fazer a inscrição, né? E daí é com a Zenith, né? É com a Zenith. Pra fazer o nosso... Nosso negócio valer. Comunidade. Vamos ver se eu consigo fazer aqui agora, mano. Pra vocês. Priston Live. Vamos lá, bonitamente. Não, meu Deus do céu. Enfim. Eu vou fazer aqui os Mesh. Eu até botei outro canal aqui sem querer. Vou fazer os Mesh. E depois eu volto pra falar com vocês. Se eu fui aceito, se eu não fui aceito, beleza? Então não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, falouz e fui! E aí E aí E aí E aí